Música 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 Então Sophia Grace sabe o que vamos fazer aqui? Vamos assistir um show de dança típica da CD Langa Dança típica Daqui Sophia Grace Nós vamos aprender como é que eles dançam aqui Música Então vamos assistir Música 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 Espera, Sofia! Eu vou comer. Ok. Espera! Tem que colocar babador, ok? Como foi hoje, Honey? Um dia muito corrido, cansativo, mas bom. E agora a noite vai ser assim, porque a Juni estava muito cansada, a gente resolveu vir para o hotel e descansar aqui, né, Sofia? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo com a gente hoje, né? Sim! Tchau! Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau!